Não foi. Será que tem que ser bem naquilhinha? Ai, fu... Nossa, não! Eu domino, eu domino, moleque. Eu sou muito bom, sou muito bom em mapas. Cara, eu curto trazer mapas por causa disso, velho. Fala aí, pessoal! Tudo certo? Eu sou o Donatello e estamos aqui com mais um vídeo de mapas aqui pro canal, galera. Eu sei que eu não trago tanto mapa assim, mas eu quero começar a trazer porque, mano, mapa é da hora, tá ligado? Você jogar mapa não é uma coisa chata. Por exemplo, o mapa de hoje, ele adiciona canhão de slime. É muito da hora, mano. A gente tá meio que num laboratório de slime e a gente vai ter que passar umas fases muito da hora. Então, cara, se você gosta de mapa, deixa o like aí embaixo e não se esquece de se inscrever no canal, beleza? É o seguinte, hoje eu também não estou sozinho, vocês estão vendo que eu tô com ninguém aqui, mas tem umas vozes dentro da minha cabeça. Fala aí, galera! Tony, seu nariz é grande. É gigantesco o nariz. É, tá bom. Essas vozes aqui, elas é meio pilantra, é meio pilantra. Mas o que acontece, galera? Eles não estão comigo porque esse mapa, ele só é pra uma pessoa. Aí, como eu falei assim, mano, vocês querem ver o Donatello passar? Querem ver o Donizinho passar rapidão? Vamos ver, então, ó. Basicamente, a gente vai ter que acertar aqueles make... Como que eu posso chamar isso aqui, galera? Botão? É, na verdade, é meio que uma alavanca, porque você pode ver... É um alvo, é um alvo. É, acertou um alvo, ó. E se eu acerto o alvo, ele basicamente passa a fase. Cara, é muito da hora, ó. O que a gente tá jogando é o level fácil. É até tutorial, eles consideram até tutorial. Ah, não, Dono. Qual foi? Não, mas é que não tem como passar. Eu acho que a cara joga level fácil. Olha, meu parça. Nossa, Dona... Mano, Donatello aqui é muito bom no trabalho, ó. Eu só tô jogando isso aqui porque eu não tenho como ir pro médio já, senão já é pro médio daquele jeito, tá ligado? Vamos ver. Ei. Ei, desculpa dele. Galera, agora zedou aqui, hein? Tá. Nossa, vai ter que quicar, mano. Nossa senhora, moiou. Nossa, peraí, eu acho que tem uma tecla... Eu dei que ele ia acertar de primeira. Não, não dá, mano. Ô, Doni, taca mais baixo. Ah, pode ser. Dá um pulinho e taca mais baixo. Nossa, pegou... Mano, na... Calma aí. É... Ah, mas tá pegando... Não, o Zé tá pegando, velho. Mas porque tá roubando agora, hein? Vai. Ah. Tá, eu acho que tem que ser pra cá. É, Doni, faz o seguinte, ó. Tem que acertar em cheio. Faz pra cá. Taca na linha laranja. Dá um pulinho pra baixo. Peraí, peraí, peraí. Tá, agora vai, ó. Uhul! Foi, moleque. Não, que da hora. Foi sorte. Foi mesmo. Tudo calculado. Eu falo que é tudo calculado. Invejou geral que... Que é sorte. Eita, pegando. Ganhei um novo aqui. Slime Pure. Caramba, é uma Pure... É uma Ender Pure com slime. É uma Pure. Que louco, mano. Ó, peraí. Se eu não me engano... Tá, eu vou ter que acertar aqui, né? Tá. Joguei. Acertei. Fechou, tranquilo. E como que eu... Deixa eu jogar aqui. Ai, meu Deus, eu errei. Ah, cara. Peraí. Ah, tá. A gente só volta uma vez, tá? Eu tenho que jogar bem perto, então. Nossa, que louco, mano. Caramba, que da hora. É muito da hora. Não, é muito da hora, velho. Ó, esse aí é só, tipo, o começo. Só o Weezy, entendeu? Vamos pular aqui mais uma. Tá. Nossa, esse aqui já começou a complicar. Já começou. Peraí. Peraí. Ah, eu acho que eu entendi. Eu vou ter que usar primeiro a Ender Pure slime. A Ender Pure, né? É. Ah, a gente consegue passar por aqui. Se eu jogar ali, ó. Tudo bem. Agora é só a gente jogar por aqui, ó. Tô, tô. E vai cair ali. Mas ela consegue ver. Nossa. Mentira, velho. É mais fácil. Não, é verdade. Esse é até fácil. Parece difícil, mas é fácil. Porque ela vai direitinho, tá ligado? É fácil. É. Agora começou a ficar difícil. Agora mudou, mudou. Ah, mudou. Ganhei duas. Tá. Que da hora. Peraí. Nossa, galera. Nossa. É duas, mano. Pra acertar. Tá. Pelo jeito, eu vou jogar aqui embaixo. Vai acionar. E vai meio que abrir esse negócio de... Pra acertar o outro depois. Nossa, olha onde que tá o outro aqui. Ah, mano. Já era. Ah, ferrou, Doni. Ferrou. Peraí, eu acho que é por baixo, né? Deixa eu ver. Ai, não foi. Nossa, que cagada. Caramba. Essa aqui foi cagada, né? Essa aqui foi muito cagada. Tá, se eu jogar aqui. Ai, tá ali. É... É, não foi. Mentira. Não foi. Será que tem que ser bem aqui, né? Ai, fu... Nossa, não. Uou, pai. Eu domino, eu domino, moleque. Eu sou... Não, eu sou muito bom. Sou muito bom em mapas. Cara, eu curto trazer mapa por causa disso, velho. É um negócio que você se diverte pra caramba. Tá bom. Aqui tá falando, ó. Você ganhou a slime ácida. Ela consegue destruir metais bloco quando eu entro em contato. Que da hora. Ah, então eu já entendi já. Peraí, eu acho que eu já meio que recapitulei aqui o que eu vou ter que fazer. Tudo bem. Nossa, mas peraí. Se você for jogar ali, eu tenho que tomar cuidado. Vou procurar a parede, do outro lado. É, tem uma parede desse lado aqui, é, moiado. Tá bom. Só isso aí. Acho que tem que tacar de lado pra quebrar todos os blocos. De lado? Vamos ver. É, tem que tacar de lado. Ah lá, viu? Caramba, não. Ô, Paulinho, o Alex já jogou isso aqui. Caraca, é profissa? É profissa? Já jogou aqui, já. Aí, foi certinho. Caramba, o Alex já jogou já, Paulinho. E falou que nunca viu, né? Já jogou... Já jogou... Como que chama que é de golfe? Já jogou golfe? É, o cara é profissional do golfe. Ó, de novo. De novo, negócio de ácido. Tá. Temos aqui a famosa... Os metais, só que agora a gente tem... Nossa, mano. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Errou. Mano, o que eu faço aqui? Ah, o Dono, faz o seguinte, ó. Faz o seguinte, ó. Fica no canto. Vai tentar tacar na diagonal pra ir na outra direção. De lá, de lá. Eu acho que é melhor você quebrar a outra, hein? Será, velho? Ah, entendi. Pera aí, eu entendi, eu entendi. Porque vai bater e descer lá, do Dono. Ah, mas não deu certo. Foi. Ah... Calma aí, tem que ser mais de aqui, ó. Ah, entendi. Vai quebrar, vai quebrar. Quebrou pelo menos um. Nossa, já era. Tá, quebrando pelo menos um, eu já consigo... Nossa, moleque, não. Que épico. Sério, mano. Que da hora, velho. Cara, esse mapa é muito insano. Esse mapa é muito insano. Não, o encargado. O Alex já jogou, Paulinho. O Alex já jogou, porque foi ele que me ensinou. Eu me joguei, Dono. Certeza, certeza. Olha o que eu ganhei aqui. Oh, a granada, que louco. Granada de slime. Tá, ela consegue destruir vários vidros. Que não são coloridos. Ah, tudo bem. Tudo bem. Tá. Ah, tem um vidro aqui, ó. Tem um vidro aqui. Os vidros coloridos, ela não destrói. Os vidros que estão meio quebradinhos. Eu acho que deve ser de cima, hein. Então, provavelmente, né. Calma aí. Como que faz? Você é só jogar assim mesmo? Cuidado que ela... Ah, meu Deus! Cuidado! Ah, tá. Eu acho que não era assim, não, hein. Ela tem que quicar um pouco. Ah, o duro é que ela não fica, mano. Vocês viram isso? Calma aí. Ah, eu vou jogar bem ali na quininha. Eu acho que vai dar ruim. Ah, mano. Taca ela perto da você, B. Se ela não vai ficar quicando. Taca pra cima da você. Se liga, se liga. É. Cara, eu não sei como que eu vou fazer isso aqui agora, não. Sério. Acho que é pra cima mesmo, hein, dona? Bem pra cima. Nossa, estourou. Nossa, Alex, é um enxene, mano. Nossa, tá. Mas e agora? Ah, tá. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui o portal, estão vendo? Vou ter que meio que jogar assim, ó. Não assim. Porra, dona. Acertou. Não assim. Não assim, mano. Não assim. Vai, quica, 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 quica. É ok, maluco. Nossa, não, é muito da hora. Vai, ó. Eu acho que agora esse aqui é o tutorial, basicamente, só pra mostrar o que que vai ter no mapa. E tem mais tutoriais. É só tutorial. É tutorial isso aí? Não, esse aqui é tutorial, tipo assim, e fase ao mesmo tempo, tá ligado? Tá, esse aqui é fácil. Ah, esse é mais fácil, parece. É bem mais fácil. Ah, bem mais fácil. Bem mais fácil. Bem mais fácil. Ó, já tô entrando aqui de novo, agora eu acho que vai terminar. Vamos ver. Você joga ou você dropa? É, você joga realmente. Eita, peguei isso. Ah, você ganhou uma paradinha. Cyber Hands. Esse aqui é mão cibernética. O que que ela faz? Ela consegue dar booster nos itens e funciona como escudo. Ah, eu acho que é pra colocar no outro lote aqui, tá ligado? Caramba. Ai! Sabe que você vai ser atacada por alguma coisa? Ah, olha lá, galera. Ela, ela... Eu fui atacado e ela sumiu. Tá vendo? Ah, foi meio que um escudinho. É, ela é meio que um escudo. Ela segura, ela é uma mão cibernética. Só que deixa eu ver aqui, mano. Onde que eu vou ter que acertar? Porque eu não saquei ainda não. Sério. Ah. Ué. Vocês viram? Tá aqui em cima aqui, ó. É aqui mesmo, mano. Não tem um vidro pra acertar, não? O que aconteceu? Que... Foi. É, não foi. Mano... Isso aí no spot também, não, Dani? Esse negócio aí? O quê? Isso aí, esse negocinho preto que tava na mão. Sei lá, mano. O que isso aí que faz? Deixa eu ver se dá pra atacar. É, não dá pra fazer nada. É só você colocar no slot que não tem. Só que eu duro que eu não tô... Foi. Foi. Foi nada. É de boa. Mano, vai ser impossível isso aqui, porque ela tem que quicar, 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 quicar. Calma aí, deixa eu ver o que essa mão faz aqui, que eu não entendi, tá? Ah, equipa na outra mão que você vai conseguir, tá tudo mais, tá tudo mais. Ah, entendi. Entendi nada. Não, se você colocar isso aqui na outra mão, basicamente você dá um... Ela vai mais rápido. Ah, então ela tem mais força. É, exatamente, ela tem mais força. Só que o duro que... Caraca, mas você não vai acertar nunca assim, hein? Olha lá, olha lá, olha lá. Quase, mano. Ela chegou até aqui, ó. Então realmente é isso. A mão, ela dá mais força pra você. Calma aí, eu dou... Tá acabando a diagonal, Doni? Diagonal, mano, será? Acho que tem que ser assim, ó. Acho que tem que ser reto, hein. Dura que como que eu vou acertar reto, mano? Ela foi! Foi! Ela tá aqui em cima. Ah, ela chegou... Você viu que ela chegou aqui em cima? Peraí, mas você tem duas bolinhas, não tem? Eu tenho, mas essa aí é ácido. A outra é ácida. Foi? Não foi. Será que não tem nada aí que é ácido que você tem que tirar aí, ô, Doni? Às vezes por isso que não tá conseguindo bater. Não é, cara. Deixa eu ver. Ai, deixa eu dar uma olhada. Tá, é... Não tem nada ácido, nada ácido. Tem ácido aqui, ó. Só que aqui a gente quebra pra pular, entendeu? Vai ser, tipo, quebrar esses blocos aqui pra pular, é. Moeou, mano. Simplesmente moeou. Deixa eu ver aqui, ó. Caraca, vai ser difícil pra cá, mano. Vai ser muito difícil. Ela tá parando só ali, ó. Tenta diagonal, vê que não que dá. É, ela tá ficando aqui ainda. Ela tem que ser reta mesmo. O problema é como que eu vou jogar reto, mano? E se você joga ao contrário? Faz sentido. É muito uma boa. Dura que eu tô jogando errado, né? Vou lá ver ela agora, boa. Tá, peraí. É uma boa estratégia. Dura que ela tá parando ali, vocês viram? Não, não passa. Aí, peraí, 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 peraí. Foi. Foi? Mano, ela chegou aqui em cima, velho. Só que você tem que bater lá, tá vendo ali, ó? Nossa, ela tem que ir caindo e bater... Ai, ai, simplesmente... Mano, ela vai ficar presa aqui. Olha lá, porque ela não chega, mano. Ela simplesmente não chega. Cara, eu também não faço ideia, galera, de como faz. É que vocês estão aqui pra me ajudar, entendeu? E se eu jogar aqui por baixo aqui, ó? Mano, você vai ter que bater bem no meio do bloquinho de... Se ele acerta assim, eu paro, velho. Nossa, eu ia chorar aqui já. Eu saio daqui e falo, não, termina aí. Eita, pega. Sozinho. Onde que ela parou? Mano, eu acho que é por baixo, galera. Sério. Será? Tô achando, tô achando, tô achando que é por baixo. Ó, eu tô ouvindo ela chegando até o final. Juro pra você, eu acho que é por baixo. Quer ver, ó? Joguei aqui. Ah, parou aqui, mano. Calma aí, mas eu acho que é por baixo. Deixa eu ver. Tem que ser bem aqui, ó. Ô, Dano, mas se tacar por baixo, ela perde a velocidade muito rápido. Será, mano? Tenta tacar bem, bem. Porque ela tem que descer reto, sem bater em nada. Cara, do que? Não dá, mano, é? Problema... This problem... Is this... Cara, não vai! Ah, não, velho. Ó, não vai ter que ficar... Ah, calma. O quê? Ó, ó, Dano. Olha pro vidro. Olha um pouquinho pra cima. Tenta jogar na amarelinha ali em cima, ó. Bem no finalzinho do amarelo. Aqui? É, isso mesmo. Não. Tá. É. Mano. Cara, é impossível. Caramba, essa... Mano, isso aqui é o fácil. Lembrando que isso aqui é o fácil, galera. Será que tem, mano, alguma coisa? Mano. Isso aí deve ser a última fase, né? Deve ser a última fase, que é muito difícil. Sério, ó. A gente vai tentar passar aqui. Porque realmente... Foi. Eu abri. Eu abri quando eu ia cortar, mano. Olha isso aqui. Tá, agora eu vou ter que... Aí ele trava ainda, né? Agora eu vou ter que quebrar... Quê? Ah, bom. Ah, bom. Eu já ia ficar a pistola. Aí, foi. Foi, moleque. Consegui. Donatello. Uh! Mano. Caramba, que cagada. Juro pra você. Agora sim foi... Ah, não. Mentira. Não, mentira. Mentira. Ah, mas aí tem uma parada nova. É, creme de gravidade. Creme zero gravidade. Tá. O que eu vou ter que fazer aqui? Acho que tem que subir lá, hein, Dona? Com isso aí. Mas, tá. Tem uma enderpeel aqui. Se eu jogar o negócio da coisa ali, ó. Não, ela vai te puxar. É. Não vai dar certo. Acho que não é isso não, hein? Acho que tem que jogar aqui pra baixo. Acho que tem que acertar lá em cima já. A primeira batida que ela dá, ela já... Nossa, Paulinho. Nossa, um mito. Tá, mas e agora? Agora você joga isso aí. Eu acertei. Boa. Uso o creme da gravidade pra passar por aí. Mas como que eu uso o creme da gravidade? Não sei como que eu uso. Tá, é um booster que você pode projetar pra ignorar a gravidade. Tá, mas como que eu uso? Ah, já não sei. Aí eu já não sei, né, meu queridão? Ah, entendi. Ah, eu entendi, galera. Eu não. Eu vou resetar o estágio aqui e vocês vão entender, ó. Você tem que colocar o creme da gravidade na sua mão. Você colocou o creme da gravidade aqui. Agora você simplesmente faz isso aqui, ó. Ai, caramba. Caramba, deu meio errado, né? Mas era só. Se você jogar ali... Tá, velho. Era pra funcionar. Ele meio que... Caramba, tá indo certinho, mas não tá abrindo. Abre. Foi, foi, foi. Não foi. Ah, não foi, não? Não tinha ido. Aí, foi. Agora foi. E aí a gente consegue... Ele meio que, tipo assim... A gravidade dele diminui, tá ligado? E agora a gente só faz aqui, ó. E fica preso. Eu acho que... Eu acho que eu entendi de novo. Duas vezes eu entendi. É tipo assim, ó. Calma aí. Joga ali. Abriu. Agora a gente usa o creme da gravidade. Pra ir pra cima. Ah, não! Se liga. Olha lá. Vocês viram? Ah, que louco. Tá, tá, tá. O duro é que... Uhul! Mentira, mentira. Dona Telo passou, meu queridão. Estamos chegando. Cara, muito da hora. Tá, pelo jeito agora a gente já tem uma torreta lá. Aquela famosa. Olha lá o que eu falei pra vocês, galera. Tem um canhão de slime, mano. Olha que da hora. Que louco, velho. Eita, é muito louco. Você lança ele, vai dar. É muito da hora. Pera aí, pera aí. Deixa eu... Pera aí. Primeiro vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Joga um pra lá. Eu joguei errado. Pera aí. Primeiro vamos... Já é isso aí. Primeiro vamos entender o que tá acontecendo aqui. Se eu jogar... Tudo mais, tudo mais, tudo mais. Então, pera aí. Se eu abrir ali, ó. Pera. Bater aqui, abre ali. E se eu jogar aqui... Ô, mas que... Tem que jogar por aqui. Fechou. Abre. Tranquilo. Ai, que da hora. Eu usei o canhão de slime. Agora eu piso aqui? Como que é? Acho que tem que tacar o canhão também, Dani. Acho que é o canhão também, Dani. Pera aí. É esse mesmo, é esse mesmo. Aí, ó. Ai. Vai bater lá e... Tá, eu não tô conseguindo carregar. É o último slime, hein. É o último, é o último. Mas não vai, cara. Ah, eu acho que... Foi, foi. Não foi. Gastou. Nossa. Calma aí. Tá, pera aí. Eu tenho que jogar... Ah, entendi. Pera, eu acho que eu entendi, galera. Tá. Eu jogo aqui pra ativar ali. Joguei. Boa. Agora ele jogou ali, ele ativou. Agora você joga mais um pra ela quicar ali no chão e abrir. Ele tem um certo tempo. Ai. Eu fiquei na frente, eu tenho que ficar aqui, galera, ó. Será que vai pegar na minha cabeça? Não. Vai, ativa. Tem um certo segundo pra ativar. Vai ativar. Não. Por que que não tá indo? Tá bugado, velho. Eu acho que você não tem que ficar aqui de novo. Tá, mas... Vocês viram que, tipo assim... Como que eu vou acertar? Se eu acertar aqui... Tá, eu acertei, por exemplo... Eu acertei aqui... Ah, agora é só você... Não, acho que tava acertando. Eu vou resetar a fase. Dona, ativa outra, ativa outra, ativa outra. Calma aí, eu resetei a fase. Tranquilo. Eu acho que tem uma que vai por lá. Tipo, você não precisa acertar ela. É, por exemplo, ó... Essa daqui... Ah, mas o Paulinho, aqui ela liga a máquina. Então, certo, beleza. Eu vou ter que ligar a máquina. Ah, eu não entendi. Eu não entendi. Essa aqui, ó... Essa aí liga a máquina. Essa liga a máquina, aí a máquina vai lá, atira naquela lá. Fechou. Atirou, aí abriu o portal lá. Quer ver? Olha lá. A porta tá aberta. O problema é que eu preciso acertar essa pra abrir essa daqui. Vai. Olha lá, o Duro que não tá indo. Vocês estão vendo que não tá indo? Aham. Não tem como você mudar a mira dela. Fica na frente. Fica... Você vai ter que ser isso. Dá, mano. Ah, não, mano. Cara, o Duro aqui... Deixa eu ver, ó. Joga aqui. Acertou ali. Duro que não tem como. Tá vendo? Não tá indo. Bugou o mapa. Fica aí, fica aí. Fica pulando. Tá, vou ter que ficar aqui. Vou ter que ficar aqui na frente. Será que ela quica em mim? Vai, vai, vai. Quica aqui. Vai. Ah, vou ter que ficar aqui em cima, eu acho. Vai, vai. Joga mais uma, vai. Calma, mas tem que sair da frente pra... Relaxa, relaxa, relaxa. Vai dar bom. Jogou. O quê? É, galera. Não deu bom. Cara, eu simplesmente não sei como a gente passa a fase. Tá, mas enfim, galera. Olha só. O vídeo vai terminando por aqui, porque, cara, realmente já tá muito grande. Eu nunca fiz um vídeo de mapa tão grande assim. Então, se você quer mais mapa desse, tem mais fase, tem mais... Mano, tem muita mais fase. Sério. Se vocês querem que a gente jogue, que a gente continue aqui, deixa muito like aí que eu vou saber. E também comenta aí embaixo um, que eu vou saber mais ainda, tá ligado? Mas é isso, galera. O vídeo vai terminando por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, como eu falei. E também não esquece de passar no canal do Paulinho e do Alex, que ficou me ajudando aí, tá ligado? É, me ajudaram. Entretanto, aí me ajudou, beleza? Mas é isso, galera. Valeu. Falou o vídeo. Até a luz. Saindo. Fui. Tchau, 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 tchau.